Você não tinha nenhum direito de invadir o meu coração Agora trate de achar um jeito de me pagar indenização Por que, por que, essa paixão só me perturbando E o pensamento me arrastando cada vez mais para você Por que, por que, essa paixão só me perturbando E o pensamento me arrastando cada vez mais para você Pra resolver essa situação eu vou lhe dar prazo até o fim do mês Ou abandono meu coração ou então assumo o que a ele fez Por que, por que, essa paixão só me perturbando E o pensamento me arrastando cada vez mais para você Por que, por que, essa paixão só me perturbando E o pensamento me arrastando cada vez mais para você Já nem conheço meu coração que se orgulhava de viver só Mas em matéria dessa paixão Mas em matéria dessa paixão ele está tão fraco de fazer dó Por que, por que, essa paixão só me perturbando E o pensamento me arrastando cada vez mais para você Por que, por que, essa paixão só me perturbando E o pensamento me arrastando cada vez mais para você